Fala galera, tudo bem ou tudo ótimo? Rubens Santana aqui, beleza? Justamente com o Adriano, meu amigo Adriano Prim, luxemburguês brasileiro, recém-chegado em Luxemburgo, chegou ontem, e eu vou estar dando esse suporte inicial pra ele, do zero, da chegada dele, até ele conseguir um emprego, e eu vou estar mostrando pra vocês o decorrer de tudo que nós fizemos, como foi o início. Bom, já chegou ontem, hoje já fomos ali na comuna, ele já se inscreveu na comuna, visto que ele é luxemburguês, já tem aqui o certificado de residência, já abrimos a conta bancária também, tá aqui, ele já tem a conta dele bancária aberta, já estamos correndo atrás já aqui das entrevistas de empregos, ele adquiriu o Guia Viver em Luxemburgo, justamente com a esposa dele que tá no Brasil, ele veio na frente, seguiu o conselho de vir primeiro, e depois a esposa vem, né, que é pra ele resolver a vida, não sacrificar todo mundo, já é um sacrifício sair e deixar a família, né, mas veio na frente primeiro, e quando tiver tudo resolvido, eu vou colocar esse vídeo aqui no canal, eu vou estar colocando parte por parte, a primeira etapa hoje, já foi se inscrever na comuna, já tá escrito, já tem o certificado de residência, e já temos também a conta, já estamos aqui já preparando todos os certificados, o homem é cheio de certificados, né, vamos fazer a entrevista dele nos locais, ele se preparou bem financeiramente, ele se preparou com o idioma, trouxe todos os diplomas, não veio de qualquer maneira, e tá sendo o meu primeiro cliente na assessoria do zero, tá bom, então, vamos fazer o decorrer aí do vídeo, e quando eu for correndo as coisas aí bonitinhas, né, aí o Adriano, então, já adiante meu Adriano, você chegou ontem à noite, já sentiu frio, como é que tá aí? Já, já, o clima, o clima é pegável mesmo, tem frio, né, mas é um clima gostoso, né, eu tô adaptando bem aqui, já é o primeiro dia, ainda é mais pra dar pra sentir o clima, né, é um lugar que realmente é maravilhoso, muito bom, estou muito feliz, muito feliz mesmo, e muito empolgado pra continuar crescendo aqui dentro. Com certeza, então, o céu é o limite pra você, foguete não tem ré, eu costumo dizer que foguete não tem ré, então vai dar tudo certo, e eu acredito que eu tive, agora eu, justamente com a Maíla, nós estivemos fazendo uma pequena entrevista com ele, francês aqui, simulando uma entrevista, pra ver como é que tá o nível dele de francês, porque tem muito seguidor aí que fala, fala francês, fala, intermediário, intermediário, não fala nada, só fala bonjour e bonsoar, mas não, tem que vir pelo menos com o básico, ele tem bastante, tem nível superior, tem bastante formações, tem um trabalho de 23 anos, trabalho numa empresa sólida, super conhecida no Brasil, ele deixou aquilo lá, e ele vai tentar, eu vou tentar, ele tá disposto a trabalhar em qualquer tipo de trabalho aqui, mas vamos tentar que ele comece logo na área dele, o foco é começar na área dele, ele tá aberto às outras opções, mas eu vou fazer de tudo, porque ele tem diploma, ele se preparou, ele merece ir pra área dele, tá bom então? Aqui é a primeira parte do vídeo, e vai ter a continuação, valeu! Um abraço! Fala galera, tudo ótimo? Segundo dia aqui com Adriano Prim, já estamos agora indo numa agência de emprego, ele vai ter uma entrevista agora com a senhora, na área da indústria no qual ele trabalhava no Brasil. Então, como eu falei pra vocês, vamos fazer o passo a passo, o primeiro passo foi escrever na comuna, tudo isso é a documentação, certificado de residência, e agora, o segundo passo é procurar emprego, e já estamos aí na primeira entrevista aqui do Pri. Fala aí qualquer coisa, Pri, tá ansioso, tá nervoso, tá tranquilo? Tô nervoso, tô tremendo, não é por causa do frio, não, é por causa da situação que eu voltei agora, mas tô contente, muito empolgado, né, e também muito seguro aqui por lá, né, por causa da família que me, que até agora me boleu, né, então muito, muito contente. Vai dar tudo certo, cara, vamos na fé, vai dar tudo certo. Até já, galera! Até já! Bom, galera, estamos aqui em mais uma agência de emprego, justamente com Adriano, que eu tô ajudando ele aqui, já fomos umas duas, e hoje é quinta-feira, provavelmente, vai ser a equipa da oportunidade primeiro, que eu já gostei muito do perfil dele, e hoje é quinta-feira, né, que provavelmente é terça-feira da função na semana, e já vai começar a trabalhar. Bom, galera, olha aqui o homem já com a roupa e a mão de trabalho, já vai começar, já vai começar a trabalhar agora, segundo dia em Luxemburgo, seguindo o passo a passo da sucessoria aqui, é de suporte personalizado, o cara chegou ontem, já vai trabalhar hoje. Bora! Bom, galera, estamos aqui na Ormond, vamos pegar aqui com o Adriano agora uma carta, um número de telefone, bom? Não, não vamos fazer telefone a conta agora, porque ele acabou de chegar, e não vale a pena ele fazer agora uma conta paga, ele vai fazer um pré-pago e vai carregando na medida do possível, cada 10 anos ele tem 5 gigas de internet, tem também direito a fazer chamadas, eu vou me informar mais aqui com o rapaz. Tá, peço onde? Carta de identidade. Normalmente eles pedem pra você comprar uma carta pré-paga, pedem também a sua carta de identidade, por quê? Porque quando vocês forem futuramente conseguir um trabalho e quiser guardar o número pra fazer, tornar o telefone em conta, uma bonemont, que a gente chama aqui, torna-se muito mais fácil, porque ele já registrou aqui o número no nome dele, entendeu? Então tô aqui nesse suporte com ele, já falei com o rapaz, já expliquei tudo que a gente precisa, e já já mostrou pra vocês aí a situação. Aliano já tá trabalhando, segundo dia que esse homem chegou aqui no Luxemburgo conseguir emprego, as coisas correram mais fácil, porque ele veio preparado, tanto com o idioma, tanto com os documentos europeus, ele é luxemburguês, de João Envili, ele veio, trouxe os diplomas dele, ele pegou as minhas dicas também pra fazer os currículos, não foi? Eu mandei pra ele um exemplo de currículo e me pediu, e pra eu não mandar individual pra todo mundo, eu vou fazer um vídeo no canal, ensinando como é que você faz um currículo, como você faz uma letra de motivação, que tá dando certo com muita gente. É importante. Cadirão, você só tem o quê? Uma semana aqui, né? Hoje? Faz uma semana. Ontem fez uma semana que tô aqui já. Ontem fez uma semana, terça-feira. E aí, como é que você tá se sentindo, o que você tá achando aqui do país? O país realmente é maravilhoso, como ele falou, é tudo maravilhoso, muito bonito, né? É gostoso demais de ver aqui, né? As coisas aqui realmente funcionam, né? Então, vale a pena mesmo, né? Quem tiver, né? Conseguir vir pra cá realmente, assim, é uma vida nova, né? Vale a pena mesmo. O que você achou, assim, de interessante no país que você falou assim, caraca, em relação ao Brasil, pô, isso é muito diferente. Não sei, talvez os preços das coisas, ou da alimentação, o preço do combustível, do carro, o que você olhou assim e falou, caraca, rapaz, porque eu falei pra ele não fazer troca de cama, não pode multiplicar por seis. Ele vive aqui, é o euro, é a moeda, é tipo um euro, um real, é um por um. Sim, é. Tem que ter dado, né? Quem converte não se diverte, né? Então, realmente, assim, se for fazer um por um, realmente a vida aqui é bem mais, é melhor de viver, né? As coisas estão bem mais em contas, né? Só que tem que trabalhar, tem que também economizar, pesquisar, né? Não sair comprando tudo que veio de frente, porque tem as variações de preços também, né? E, como falei, uma vantagem daqui é que as coisas realmente funcionam, né? Aqui o governo investe e as coisas realmente funcionam. Transporte público, você viu, né? Transporte público, né? Em centro principal, as estradas, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura, realmente, é tudo maravilhoso e muito bem feito e funciona. É. Então, galera, fizemos mais ou menos aí um pouquinho do resumo da história do Adriano aqui. Em uma semana, que ele tá aqui no país, ele chegou na terça-feira da semana passada, na quarta fomos na comuna, foi? Na comuna, eu tava em casa, fui com ele, desse suporte nessa assessoria. Depois, abertura de conta bancária. Sim. E depois fomos logo nas agências de emprego. Na quinta-feira, fomos na agência de emprego e já na mesma quinta-feira já comecei a trabalhar. Então, qual foi a maior dificuldade que você observou no momento das entrevistas lá? Realmente é o idioma, né? Assim, é o que mais se pega, né? Então, assim, bem preparado, né? Assim, eu tô... Vim um pouquinho, na verdade, né? Não totalmente como é o ideal pra ser. Realmente, assim, aqui mesmo na prática, a gente vai sentir mesmo a dificuldade que a gente sente, né? A questão do idioma e a falta que faz, né? Então, eu aconselho, realmente, vim bem preparado, o máximo possível, né? Porque aí você ajuda bastante. É diferencial. E eu conversei com ele um pouco em casa, porque a galera fala, tem um francês intermediário, tem um francês nível B1, tem um francês tanto. E quando você começa a fazer um diálogo, você vê que a galera não sabe nem se apresentar. E, sobretudo, eu conversei com o Adriano muito em casa e o Adriano me respondia tudo. Por quê? Porque eu tenho um acento, ação de brasileiro na mesma. E você, quando vai falar com o francês aqui do país, eu não falo nem o francês do luxemburgueso, né? Os francês dos caras da França mesmo que trabalham aqui no país, você sente uma diferença incrível. Eles falam muito mais rápido, né? Sim. E eu vi que o Adriano, ele pensava duas vezes assim, o que é que ele tá falando? Ele entendia o que é que ele tava falando, mas eles falavam muito rápido. Então, por isso que no meu curso de francês, é um curso básico, realmente é um curso básico, porém específico com essas situações do dia a dia. Eu coloquei um francês nativo pra tá agregando valor. Por quê? Porque a galera me compreende muito que eu falo devagar, eu falo bem, gesticulando bem. E os franceses não, os franceses falam bem baixinho, falam rápido baixinho. Então, eu coloquei o Jerome pra tá ajudando a gente no curso. O meu curso vai ter uma atualização, eu vou melhorar a áudio, eu vou melhorar a iluminação, eu vou melhorar a imagem pra tá agregando valor. Eu vou botar mais professores pra tá ajudando, porque eu não sou professor, mas eu queria esse material pra tá ajudando, ajudando vocês, que são seguidores do canal, chegarem aqui e ter uma chegada confortável. Eu costumo dizer que aqui no país tem trabalho, o que é carente aqui é no que diz respeito aos alojamentos. Você já deu pra observar um pouquinho, você que tá aqui, e os amigos que você já conheceu, todo mundo fala o quê, Adriano? É difícil, tem que cuidar bastante. Às vezes o barato pode ser uma cilada, cuidar bastante. Realmente assim, é difícil mesmo, então, batalha pra realmente conseguir algo pra ficar, pra depois o emprego. Claro, se conseguir vir com emprego se torna mais fácil também, mas o lugar pra pegar, pra ficar, é mais complicado. Adriano, a galera até tem grupos aí de... Tem grupos de pessoas que querem vir pra Luxemburgo e falam que o Rubens exagera quando o Rubens fala assim, olha, venha com 5 mil euros, venha com 4 mil euros, venha com 10 mil euros, venha com o máximo possível de dinheiro. As pessoas pensam que eu tô querendo iludir ela. Eu não vou dizer nunca pra você, venha pra cá com mil euros, a não ser que você tenha a casa de alguém pra você ficar, de um familiar, de um amigo, que vai te alojar, que vai manter você. Sabe por quê? Porque a gente tava olhando aqui, só uma diária no hotel é 44 euros, 50 euros o mais barato, um quarto, ok? Tu vai comer de manhã, meio-dia e à noite. Você vai pagar aí, vamos botar aí que você gaste mais 30 por dia pra comer na rua. Então, já dá 80. Faz aí o cálculo, 80 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Dá 2.400 euros no mês. Vamos botar lá embaixo, vamos jogar um... Aquele que divide, como é que chama aquele que dividir pra todo mundo? Hostel. Hostel, você é um beliste, você paga 24 euros, o mais barato aqui no país. Vamos botar 24 euros e você tem que comer. Você vai gastar 5 euros no café da manhã, tu vai gastar 10 euros no meio-dia e tu vai gastar à noite também mais 10 euros, vamos dizer, pro jantar. O caro é o lanche, vamos supor, né? Fazer o lanche fora, assim. A gente pensa assim, é... Pensa, realmente assim, cada lanchinho aí é, como a gente falou, 10, 5 euros, né? Isso sem beber nada. Então, realmente assim, quando você tem um lugar pra tu fazer a tua comida, a gente se torna um pouco mais viável, mais barato. E quando não tem... O pessoal pensa que eu falo o quê? Eu falo exagerando os valores, eu falo a realidade com o país. Você vem pra cá com mil euros, você não dura nem um mês aqui. Se você não tiver ninguém pra te alojar, se você não tiver ninguém pra cuidar de você, que te dá um suporte. Com mil euros não dá. Nem com 3 mil euros não dá. Agora é o seguinte, é diferente. Quando você chega com dinheiro, você vem com dinheiro, ok? Vem preparado, vem orientado. Aí você... Acontece como o Adriano. Chegou num dia, na mesma semana conseguiu um emprego. No final do mês ele vai receber o salário. Então, se ele trouxe 10 mil ou 5 mil, que isso não interessa quanto ele trouxe, se ele trouxe mil não interessa, o dinheiro que ele trouxe, ele já não vai precisar gastar porque já vai ter dinheiro entrando. Então, por isso eu aconselho, venha com o máximo de dinheiro que você puder pra você ter uma chegada mais confortável. Ele é casado, ele deixa a esposa no Brasil, veio na frente, não foi? Sim. Minha esposa tá lá, tá lá no Brasil. Manda um beijão pra ela aí, cara. É, um beijinho. Te amo. Aí, você veio na frente, decidiu ir na frente. Isso aí. É, porque a relação também por causa do emprego, né? Dependeu o que pegar, né? Então, seria mais fácil pra mim, como sou homem, né? Assim, em relação, posso pegar um paquete de emprego pra poder aí começar, né? Até entrar na área da gente, né? Então, por isso foi essa ideia de vir primeiro. Mas o Adriano, cara, incrível é que ele trouxe todos os diplomas, ele trouxe... Ele não vai começar na área dele diretamente, mas ele trouxe todos os diplomas. O objetivo é começar de baixo, uma nova vida, né? Começar devagarzinho. Mas, foguete no terreno, meu irmão. Quando esse homem decolar aí, já foi. Então, aí, só aconselho pra todo mundo. Trabalho tem no país, mas se prepare, venha organizado, venha com o idioma, pelo menos com o básico do francês. Eu não tô pedindo pra você vir aqui falando um poliglota, não. Quanto mais de francês você vier, também vai ser melhor. Mas, sobretudo, pra entrevista. É na entrevista que você tem que mostrar se sou emotiver, já viu sete passes de trabalho... Dizer o cara, não, já viu como você trabalha, se sou emotiver por trabalhar, já viu sete passes lá... Você começar a dizer o que você realmente quer e o cara sentir confiança em você que você tá determinado em trabalhar e não interessa se você vai começar no pesado... O importante é que comece a entrar o dinheiro. O dinheirinho entrando aqui, que o mínimo que você vai receber é 2.200 euros brutos, vai ser 1.900 neto na conta, e já é um bom dinheiro, se você tiver um espaço a ficar, já vai ajudar muito. Então, eu agradeço a você, Adriano, por ter participado aqui com a gente. Fala um pouco aí da assessoria, como é que tem sido, como é que você acha que... Você comprou o guia, explique primeiro o guia, explique a assessoria. Ok. Primeiramente, a gente comprou o guia, né, dele lá no Brasil já, adquirimos lá, começamos a dar uma olhada, acompanhada, né, e elas são assim, se preparamos bastante, né, já também começamos a estudar lá, eu e minha esposa, fiz a aula de francês. E também daí, com o apoio dele, começamos a ver a questão de aluguel aqui, né, tudo pra vir pra cá certinho, né, então assim, quando eu tive aluguel aqui, tudo já é visto, é um lugar pra ficar, né, até também tinha uma indicação de emprego, isso também ajudou bastante, deu mais motivação pra vir, aí com isso a gente veio, ainda eu vim pra cá, né. Então até hoje, assim, graças a Deus, né, posso, assim, eu pude contar com o Rubens, né, no canal dele, realmente, assim, foi que abriu as portas pra nós aqui pra Luxemburgo. Então o canal dele, realmente, que nos trouxe pra cá e nos ajudou, me ajudou a chegar até aqui, né, agora a batalhar pra trazer minha esposa pra cá também. Além da Sônia, além do canal no YouTube, a Sônia sempre me perguntava no WhatsApp, e eu sinceramente quero até dizer pra vocês, tá difícil pra responder todo mundo no WhatsApp, mas tenho tentado responder com carinho, demora até um pouquinho, mas tenho respondido, sanado muitas dúvidas de vocês, ninguém faz isso de graça pra ninguém não, cara. Ele veio aqui, ele tem visto aqui a minha correria, o tempo todo respondendo as pessoas, tentando ajudar, vai chegar um momento que vai ser impossível, vai chegar um momento que não vai dar pra responder mais ninguém, vai ser só o canal do YouTube, mas enquanto tá dando, eu tenho ajudado aí a vocês com essa informação, e eu tenho certeza que daqui a pouco o Adriano vai, vai tá trabalhando, vai ver a Sônia, mora aí com vocês também. E você teve que pagar o quê? Seis meses de avanço, não foi, Adriano? Sim, seis meses de calção, né, de avanço, pra poder adquirir o imóvel pra poder ficar, né? Então agora é arrumar dinheiro pra poder pagar depois de seis meses pra frente, né? Ah, mas você tem seis meses já garantido, ele vai começar a trabalhar. Sim, pra juntar e batalhar. Mas o objetivo é futuramente comprar a sua casa também, e eu vou te dar esse suporte pra você comprar a sua casa também. Como eu já tenho dado suporte a muita gente aqui, através das informações, através da minha experiência aqui no país, já tem seguidores que tem um ano aqui e já conseguiram conquistar o seu imóvel, e tudo que eu mais quero é que os brasileiros que vêm pra cá, os portugueses, os meus seguidores, conquistem os projetos, os objetivos, claro que não vai ser fácil, não vai ser da noite pro dia, mas vim focado. Se você tem foco, determinação, persistência, meu irmão, ninguém segura a gente aqui nesse país. Não tem ideia do duro, os estrangeiros que faz girar aqui essa roda nesse país. Tá bom, galera? Então, pra não ficar muito grande aqui o vídeo, eu agradeço aí ao Adriano. Isso aí, gente, né? É assim, ó, não é que você sabe que não é realmente, assim, segue os passos dele que vai dar certo, né? Porque, assim, é aqueles que não acreditam, né? Então, a gente pede, assim, tem mais atenção, mais calma, né? E, realmente, assim, é ver isso tudo que ele falou, é verdade. Aqui, a realidade é outra, é a vida nova, né? O país é bom, mas tem as suas regras, as suas leis, tem que cumprir. Existe um passo pra isso aí tudo, né? E, realmente, assim, ele detalha bem isso e ajuda muito nessa questão aí. Então, graças a Deus, eu sou a prova viva disso, né? Estou muito bem aqui, né? E muito contente por estar ao lado dele, né? Valeu. E é isso aí. Um canto de poder ajudar. Como eu digo sempre, se eu conseguisse ajudar uma pessoa, já estava realizado. Eu já ajudei centenas de pessoas que vieram pra cá, né? Muita gente, e isso aí, só gratidão a Deus por ter ajudado o próximo. Valeu? Então, um abraço a todo mundo. Valeu! Um abraço, André.